Ei você, você mesmo aí que tá assistindo o meu vídeo, te convido a você se inscrever e deixar o like e ativar o sininho pra não perder nenhum item grátis aqui neste canal. E ajude a realizar meu sonho de chegar a 100 mil inscritos nesse canal e também tem meu canal de gameplay, se você gosta de assistir vídeos, é o Narigabrox. Me ajude a ter a Força Suprema, seu YouTube mais forte. Então conto com a sua inscrição. Nariguitos e nariguitas, vocês vão entrar nesse mapa aqui, tá galera? E muito obrigado pelo 19k aí de inscritos, nós estamos chegando a 20 mil, hein? Deixa o seu likezão, se inscreve aí se você é novo, galera. O link desse mapa tá fixado nos comentários, beleza? Bora lá. Aí galera, entramos aqui no mapa, eu já adiantei algumas coisas aqui pra entender o jogo antes de eu jogar pra vocês, tá? Galera, é o seguinte, esse aqui é um jogo de Simulator, né? Igual os outros, né? Que nós estávamos jogando. Esse daqui, galera, eu achei mais fácil de pegar o item e tem, galera, 3 mil aqui de estoque, tá? Ó o tantinho que pegaram, eles pegaram 15 só até agora. É o seguinte, as missões nós temos que fazer é derrotar o Buff Noob Boss. Mas antes de eu derrotar ele ali, galera, que já posso derrotar ele, eu vou ensinar vocês como funciona o jogo, tá? É igual o outro que eu ensinei, galera. Vocês vão vir aqui, colocar no clique automático aqui, ó, vai ficar clicando, tá vendo? Vocês vão ganhando. Conforme vai aumentando ali, galera, vocês vão liberando as luvas aqui pra vocês, tá? Eu tô já na última luva aqui já, ó, que dá 141 de poder de soco. Tá, ganhando esses daqui, vocês podem ir lutando contra cada um aqui, galera. 100 de poder de luva, você vai nesse, 1000 nesse, 10k e 50k pra derrotar o Buff Noob Boss, que tá pedindo aqui, ó. Derrotar Buff Noob Boss. Aí você vem aqui, galera, eu aperto aqui e vou aqui nele direto. Eu, galera, eu coloco o autoclique, tá, galera? Eu não clico pra ficar no meu mouse. Se você tiver autoclique no seu celular, coloca. Isso não é ilegal, tá, galera? Eu vejo que é uma forma de nós não estragar o nosso negócio aqui, galera, tá bom? Estragar o touch do seu celular ou estragar meu mouse aqui. Eu deixo aqui no autoclique, galera, ó. Eu vou ganhando, beleza? Ganhei aqui, deixa eu ganhar mais essa daqui. Beleza, galera, ganhamos. Aperta pra parar, você vai como se estivesse perdido. Beleza, galera, saí. Agora, galera, vocês podem ver. Ó, que eu até derrotei três vezes ele, ó. Já contou três vezes aqui. Aí, galera, nós temos que ir pro próximo mundo, tá bom, galera? O próximo mundo, nós precisamos de mil vitórias, tá? Aqui, ó, mil wins, galera. Então, é o seguinte, galera. Tem os pets aqui pra você comprar. Você compra aqui com os ovos, né, no caso. São cinco aqui, ó, troféus pra vocês ganharem os pets. Eu não sei, galera, eu não entendi por que aqui é cinquenta. Não sei se a chance é melhor, tá? Por quê? Tá vendo que aqui é a mesma coisa? Um pet. Eu vou aqui no de cinquenta, ó. Saiu e entro. É cinquenta e é os mesmos pets, tá vendo, galera? Eu não entendi isso daí, tá? Aí, galera, não esquece de pegar também as suas recompensas aqui, ó. Eu vou indicar que vai estar aparecendo ali pra você fazer, tá bom? E é o seguinte. Agora, o que eu tenho que fazer, galera? Eu tenho que chegar a mil ali, troféus, pra nós ir pro próximo mundo e enfrentar, né, o chefe vaqueiro, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui, vou ir no automático. Eu luto com o maior que tem aqui, que é ele, né, o boss. E deixa aqui, galera. Eu tenho que matar ele umas dez... É, derrotar ele umas dez vezes, tá? É a quarta vez. Vamos lá. Vamos lá, quinta, ó. Quinta vez. Beleza. Vamos aqui esperar aqui rapidinho, galera. Pra nós derrotarmos ele. Sexta. Por quê, galera? Eu tenho que ter um preciso de mil troféus pra passar pro próximo mundo. Então, eu tenho que derrotar... Se ele dá dez de troféus, eu tenho que derrotar ele dez vezes. Simples, né? Entenderam aí, galera? Agora, beleza. Vamos lá. Acho que essa aqui é a nona. Beleza. Aí, galera. Dez, parei. Aí, tiro eu aqui. Olha lá, mil e trezentos. Até passei, galera. E também, uma dica, galera. Tem uns baúzinhos escondidos pelo mapa, tá? Eu tava por aqui, tinha um baúzinho escondido aqui. Tá? Aí, eu peguei o baú. Ele tava bem aqui quando eu peguei, galera. Não sabe o que que era. Eu peguei só pra ver. Enfim, galera. Agora, vamos aqui. Não esquece, galera. Quando você juntar gemas, gire no evento. É como o evento de gema que você pode ganhar, ó. É muito bom esse daqui, ó. Eu ganhei um elefante. Tá até usando ele, ó. Enfim, agora vamos pra cá. Eu tenho a mil. Acho que dá pra me enviar pra cá. Será? Ah, estágio desbloqueado. Beleza, galera. Agora, nós temos que vir aqui. A próxima missão é derrote o chefe vaqueiro. O chefe vaqueiro é esse, ó. Eu preciso de força de sessenta e dois mil. Tá vendo? Então, galera. Já dá pra me vir aqui. Ó. Lutar contra ele. Eu vou estar derrotando ele muito rápido, galera. Beleza, derrotei ele. Você pode ver que já concluiu mais uma missão, ó. Poxa, era pra derrote... O chefe do vaqueiro não é esse? Ah, não, galera. Desculpa, desculpa. Perdão, perdão. É esse grandão aqui, galera. Chefe, ó. Vaqueiro. Pra derrotar ele, eu preciso de quatro milhões de soco, galera. Quatro milhões de soco. Tá bom? Então, a gente tem que juntar. As dicas, galera, é vocês explorar. Por exemplo, aqui, ó. Precisamos aqui, ó. Ferreiro. Eu acho. Vou ver o que é pra vocês. Espada. Ó. Eu consigo fazer um aqui, ó. Espada curtas. Consigo fazer. Trevo. Precisa de três? Ah, eu tenho não. Precisa não. Eu tenho cinco. É, precisa de cinco. Dois. Artesanato. Fiz um. Fazer a espada também, pra ver, ó. A dica é fazer essas coisas aqui, galera. Que a gente vai vir aqui, ó. E aumentar, ó. Clicar aqui. E vai aumentar a nossa sorte, galera. Olha só. Que legal. Aqui temos o evento. Aqui temos o evento. Ah, é o inscrito aqui, será? Ah, não, galera. Vou adicionar aqui ele, porque vai ter mais... Eu acho que nós vamos aumentar as nossas coisas aqui, né? Eu acho que nós vamos aumentar as nossas coisas aqui, né? Mais ou menos de uma vez. Mas tá bom, galera. Tô ganhando bem mais ali já, ó. Vamos girar uns pets aqui agora. Porque os pets aqui pode ser melhor do que o de lá. Tá? Vamos ver se eu encontro um baú aqui pra desbloquear pra vocês. Pode ter um baú aqui. Perdido. Ali o baú, galera, que eu falei, ó. Vem aqui. Você aperta e segura. Sempre tem uns baúzinhos escondidos, eu percebi. Aí você pega tudo, ó. 45 de gemas, beleza? Ganhamos algumas coisas. Aí viemos aqui. E vamos girar automático, galera. Pra pegar uns pets daqui, ó. Ah, não dá, ó. 2.500 troféus. Deixa eu ver aqui. Sempre, galera, outra dica. Você sempre vai no mais forte que você pode, galera. Não posso ir nesse. Então eu vou nesse daqui, ó. O primeiro mesmo. Deixa aqui no clique automático. E assim vai. Se você tem entendido, galera, eu vou fazer o quê? Eu vou upar aqui pra mostrar pra vocês o item, galera. Eu vou tentar ganhar o item aqui mais rápido possível. Você vê que demora muito. Eu vou postar assim pra vocês correrem e pegar, tá bom? Não adianta eu ficar mostrando tudo e vocês não pegarem o item e eu pegar, entendeu? Então, já venho, galera. Tá aí, galera? Até que foi rápido, tá? Já tô aqui já e vou enfrentar ele, ó. O vaqueiro noob que tá pedindo aqui, ó. Chefe vaqueiro, né? Então vamos aqui enfrentá-lo. E eu tô... Galera, eu ganhei nos presentes ali. Nossa, eu perdi. É 4 milhões e 300 ali, ó. Eu tô com 5 milhões já. Não entendi. Ah, mano, apertei no parar ali sem querer, galera. Por isso que eu perdi. Oxe, eu falei, não. Tá errado. Ó, galera, tá vendo ali embaixo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Embaixo? Ó, tô com 2 vezes dano, galera. É pra ganhar 3 mil só de dano. Eu tô ganhando 6 mil, tá? E aqui, é... Vitórias, eu vou ganhar, por exemplo, aqui 75 mil vitórias, né? No caso, eu tô ganhando... Eu vou ganhar 140 mil. Ó, já compreendei aqui. Agora é o Iate, galera. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ganhar 750 troféus. Eu vou aproveitar que eu tô com isso aqui e vou farmar aqui pra mim pro próximo, galera. Eu não sei se o próximo eu acho que é o da Neve. Eu não sei se o próximo é o da Neve. Não tá mostrando ali. É Iate, deve ser Neve, né? Iate, né? Iete. Aí, galera, isso daqui... Nesses dois eu ganhei aqui, galera, ó. Tá bom? Nesses daqui, ó. Nesses presentes aqui, beleza? Então vamos aqui no luto automático. Não posso perder tempo. Vamos lá, galera. Vou derrotar ele aqui. Acho que umas... Mais ou menos umas 6 vezes dá... Pra gente fazer já... Essa parte aqui de ganhar 750 mil troféus, tá, galera? E uma dica também, galera, é vocês darem rebirth, mano. Nossa, dei rebirth. Gain bem mais, galera. Vou dar um rebirth aqui assim que eu... Vou juntar os 750 mil. Vou dar um rebirth pra vocês verem. Do que eu estou falando. Vamos ver, né? Vamos ver se precisa. Se for a da Neve no outro, eu não vou fazer isso. Não vai demorar mais. Mas eu vou falar pra vocês o que é... Se vocês já jogaram o simuleiro, vocês sabem o que é rebirth, né, galera? Eu vou matar mais ele. Mas dessa vez só. Derrotei ele. Beleza. Ah, estou com um milhão, galera. Agora eu vou vir aqui. Certo? Galera, também aqui dá bastante pontuação. Rebirth é isso daqui, tá, galera? Acender aqui do lado, ó. Ó, vocês precisam... Eu preciso de 2 milhões de soquinhos ali pra me fazer o rebirth. Só que assim, ó. Dá 3 vezes mais. Se eu fazer o rebirth, eu vou ganhar 9 vezes mais o que está aqui, galera. Entendeu? Por isso que eu estou falando pra vocês. Compensa demais, mano. Esse aqui é o yate. Não é aqui ainda, tá vendo, galera? No próximo pode ser. Aqui pra derrotar esse daqui eu preciso de 434 milhões. Tá? Ah, galera. As mamorras foi aberta, ó. Vou mostrar pra vocês aqui as mamorras, ó. Mas vai até transportar pra cá. Você entra aqui. Tá? Quanto mais você chegar mais longe, mais você vai ganhar... É... Pontuação, tá, galera? Então... Aqui, galera. É só você matar os bonequinhos. Em cima da cabeça deles estão mostrando, né? O poder deles, galera. 35K. Como que eu estou com milhões aqui. Vai ser tranquilo pra mim, ó. Ó. Até chegar no que eu estou, vai chegar mais ou menos no chefe lá que eu derrotei. Né? Pra ser o próximo a tentar me matar, galera. Mas aqui, ó. É um soco só. Já era, ó. E assim vai, galera, ó. Vem aqui. Beleza. Aí, como você morre, galera? Tem seu sangue aqui em cima. Quando eles te baterem, vai arrancar o seu sangue. Só que vocês veem que com um soco só eu mato eles. Não dá chance de eles me baterem. Quando chegar nos que eu tenho que matar com dois socos, aí sim vai ter dificuldade um pouco. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Aqui. Ó, bateu em mim uma vez, ó. Acho ali, abateram em mim uma vez, ó. Não percebi, ó. Eu errei, acho que o soco nele bateu uma vez em mim. Toma. Aqui, ó. Mais um. Bom que nós vamos, galera. Vamos ganhar bastante diamante aqui. Ó. Ah, não bateu, não. Um soco só eu derrubo eles também. Foi o cowboy que eu acabei de enfrentar ali, hein, galera? Ó, esse aqui é com dois socos já, ó. Capaz de morrer, galera, ó. Ó. Falei? Morri. Não tem problema, não. Ganhei 106 diamantes, ó. Ganhei bastante coisas, eu invindiquei. O diamante nós vamos lá na... Naquela lojinha ali, galera. E conseguimos comprar o pets aqui. 50 diamante cada. Eu acho que é a melhor coisa pra se fazer, tá? Eu venho aqui. Gasto tudo aqui no... Nesses pets, galera. Os pets do evento, né? Ó, ganhei mais um mítico. Pra mim já tá bom. Não ganhei nenhum lendário nem nada, mas eu... Estou com dois míticos e um raro, ó. Beleza. Vitórias. Ó, galera, agora eu vou fazer um rebirth. Porque eu acho melhor... Pra mim... Vim aqui, galera. Porque eu acho que não vai dar tempo. Como é muito, muito, muito... Eu vou ter que ganhar em dobro isso daqui, ó. 3 mil. Eu vou vir aqui. Cadê? E vou dar um rebirth, ó. Vai zerar ali. Mas eu tô ganhando 9 mil agora, tá vendo? Vou chegar muito rápido no milhão. Entendeu, galera? Sempre faz isso porque ajuda bastante, ó. Então eu vou upar aqui, chegar no yate e já volto pra enfrentar ele e mostrar pra vocês o item. Pronto, galera. Fiz ali tudo pra chegar até um bilhão. Tá? Foi rapidinho até, galera. Acho que demorou umas meia hora. Deixa eu ver o quanto, ó. Já resgataram 40, galera, já, ó. Tá vendo? Vamos ver se o próximo... É o yate. Se não for, eu vou terminar o vídeo aqui pra vocês conseguirem resgatar. Porque eu acho que eu tô uma hora aqui farmando, tá, galera? Consegui chegar até aqui. É muito fácil de farmar, tá? Não é que nem os outros jogos que eu pus pra farmar lá do outro chapéu que demorou muito. Peço desculpa pra vocês que eu coloquei errado também. Mas, enfim, né? Eu vou corrigir lá o pessoal que eu ajudei. Então, ok? Desbloqueamos. Vamos ver se essa é do yate. Galera, será que é esse? Parece. Chefe, recompensas. Não, chefe do tubarões esse daqui, galera. Então não é ele ainda, tá vendo? Não é ele. Nós temos que fazer 52 bilhões. Tá, galera? Pra enfrentar ele. Tá, galera? Então, vambora aqui. Peço pra vocês aí conseguirem pegar. Vocês colocam no comentário aí se vocês conseguiram qual mundo que é. Porque, pra mim, eu pensei que ia ser esse agora e não foi, galera. Ah, tem um negócio novo aqui. Power Core. 15. Deixa eu gastar aqui pra ver, galera. Ah, pra aumentar o dano. Ah, legalzinho aqui o dano, hein? Acho que aumentou mais bem. Ah, aumentou bastante o meu dano, ó. Aqui eu acho que não tem nenhum ainda. Tem que voltar no outro pra pegar... A luva dele. E... É isso mesmo, galera. Eu espero que tenham gostado aí do vídeo. É... Comenta aí depois que vocês pegaram, beleza, galera? E tamo junto, galerinha. Deus abençoe vocês grandemente. É nóis. E... Última e segue se gostou. Tchau, tchau.